Ontem, através de operação integrada, atuação conjunta e compartilhamento de formações entre a Polícia Federal, o Comando de Operações de Divisas, o Grupo de Repressão a Narcóticos de Jatai e a 2ª Companhia do Batalhão Rodoviário, nós obtivemos informações de um possível transbordo de droga do estado do Mato Grosso para Minas Gerais. Diante dessas informações, nós intensificamos as abordagens, os bloqueios nas principais rotas e vias do nosso estado, quando já na noite de ontem conseguimos abordar um veículo ali nas proximidades do município de Itumbiara, era uma Toyota Hilux com a carroceria de madeira e no fundo da carroceria de madeira tinha um fundo falso. Os policiais ali, ao fazerem a entrevista com o motorista, verificaram esse fundo falso e descobriram nessa caminhonete aí uma carga de cloridrato de cocaína avaliada em 1 milhão e meio de reais. Agora, chama a atenção, capitão, porque a gente está muito acostumado a acompanhar as grandes apreensões na região sudoeste do estado. Essa rota de Minas Gerais é uma forma de fugir da fiscalização, mas vocês já descobriram essa nova rota que passa por Minas e depois entra em Goiás, né? Exatamente. Comando de Operações de Divisas possui equipes e bases nas divisas com todos os estados goianos. Nós fazemos operações inopinadas e inoportunas em várias regiões, de forma a confundir a criminalidade, de forma a sair da rotina e realmente atuar com base nessas novas modalidades de tráfico, os novos modos operantes, as novas rotas praticadas pelos criminosos. Só lembrando pra você que às vezes fica, ah, mas por que lá de Minas e tal tal? Porque a droga sai lá, no caso da cocaína da Bolívia, né? A maconha enorme do Paraguai e tudo mais, normalmente seguia ali pela região sudoeste do estado, né? Passava ali por Rio Verde, Jatai, depois vinha pra Goiânia e daqui era distribuída para vários outros estados e regiões. Aí como a polícia intensificou muito na região sudoeste, eles passam lá pro Minas Gerais e depois entram ali por Brasília, em torno de Brasília e depois essa droga vem pra cá. Mas o pessoal do COD e a polícia está de olho. Esse compartilhamento de informação entre as corporações tem ajudado muito no trabalho, né, Capitão? Exatamente. Neste caso em específico, o destino da droga seria Minas Gerais. Porém, nós pegamos eles em Goiás e, conforme você disse aí, as forças de segurança pública estaduais e federais estão atuando em plena sintonia através do trabalho conjunto e isso está resultando muito... um excelente serviço para a sociedade goiana através de grandes operações e grandes apreensões de entorpecentes como esta que nós acabamos de divulgar. Parabéns, muito obrigado, Capitão Jansen Nunes, toda a equipe do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, que essa turma a gente tem produzido, que essa turma tem pego de droga, de contrabando, de coisa irregular nas rodovias goianas. Não é brincadeira, né? Então, parabéns, parabéns, Capitão. Leva um abraço a toda a equipe da Record, pra toda a equipe de vocês. Muito obrigado aqui pela participação.